A programação do Festival de Inverno conta com diversas exposições. Até o dia 29, o Hall de Entrada do Banco do Brasil recebe a exposição Figura Ativa, com desenhos do artista Arlindo de Ório. O horário para visitação começa às 10 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. No Lana Shopping, a exposição Quadros de Geralda Rubio e Alunos fica aberta também até o dia 29 e pode ser visitada das 8 da manhã até às 7 da noite.